Bom dia, boa tarde ou boa noite, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Quitão e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, nesse vídeo aqui ó, é um vídeo bem rapidinho, tá? Eu vou tá explicando pra vocês aí como foi a fase de grupos da Copa KT, como vai ser agora as oitavas de final que já vai se iniciar, tá? Os confrontos já estão definidos e também, mano, como você vai tá fazendo aí pra tá ganhando uma carta 112 aí, ó, entre Haaland e Rodrigo, hein? Você pode tá ganhando aí um sorteio que eu vou tá fazendo hoje, então se liga aí, ó, assista o vídeo até o final. Deixe seu like, se inscreve aí se não for inscrito e bora pra este vídeo! Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, tá? Eu queria falar aqui sobre a fase de grupos da Copa KT que já se foi, né? Chegou ao fim e eu fui um dos classificados aí pras oitavas de final. Os confrontos das oitavas já estão definidos, eu já vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Mas antes eu queria falar, velho, que você que tá assistindo este vídeo, você mesmo, pode tá ganhando aí a carta do Haaland ou o Rodrigo 112, velho. Então, fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar aqui o que você tem que fazer pra tá ganhando essa carta, tá? Fique até o final. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês os confrontos aí das oitavas de final da Copa KT e explicar como vai ser, tá bom? Bom, pessoal, como eu havia dito aí, ó, a fase de grupos se encerrou e agora eu vou mostrar pra vocês aí quem são os classificados para as oitavas, tá? Meu mano, o Rafa Totti já fez o sorteio aí dos jogos, das oitavas de final, mas eu vou mostrar aqui pra vocês quem passou de cada grupo. Primeiramente, eu queria agradecer, obviamente, aí o Rafa, mano, que tá me ajudando demais nessa Copa. O Rafa, mano, a gente conversa dessa Copa desde o início do meu canal, desde o início mesmo. Mano, o Rafa é um cara pureza, gente, boa demais. Mas, inclusive, quem tá patrocinando a premiação da Copa é ele, tá? Eu vou deixar o link do canal dele aqui no primeiro comentário fixado, vou deixar na descrição também, mano. E passa lá, se inscreve, dá uma olhada nos vídeos dele, o Rafa é brabo demais, mano. O Rafa é muito brabo, pureza, meu irmãozão. Tamo junto, Rafa. Vou mostrar aqui agora, então, quem são os classificados de cada grupo e bora lá, olha. No grupo do Tropa do Calvo, mano, passou o Kiyozeira em primeiro e o Kitão, que sou eu, em segundo. Grupo do Rafa Toti, ó, tá lá, o Rafa já passou em primeiro, ganhou as três, né, mano, nove pontos aí, ó, intacto, Rafa. E o Joel, né, então são os dois classificados aí do grupo do Rafa. No grupo da Miria, dois M's, olha só, passou a Miria e o Abimael, velho, o Rei do Gato e Kaique aí ficou de fora. Deixa eu falar aqui também, ó, Ian e Tassio também ficou de fora aí no grupo do Rafa. E o Joel e o JP ficou de fora aí no grupo do Tropa do Calvo, beleza? No grupo do Maurício, passou, então, Maurício e Panguim. Kelvin e Samuel foi de base, né? E no grupo ali do Kamui, mano, passou o Gui Simões e Lipizão, mano. A Lani e o Kamui também ficaram de base. Agora eu vou voltar aqui, ó, pra fases. Fala de final, ficou assim. Rafa Toti versus Abimael, Gui Simões versus Panguim, Miria, dois M's versus Lipizão, Quilzeira versus Joel e Maurício versus Quitão. E se liga só nisso aqui, pessoal. Olha só, o vencedor aqui entre Quilzeira e Joel vai enfrentar aqui o vencedor entre Miria, dois M's e Lipizão. O vencedor entre Gui Simões e Panguim vai enfrentar aqui o vencedor entre Rafa Toti e Abimael. E o vencedor aqui, meus manos, entre Maurício e Quitão não tem um adversário. Olha só, tá vazio. O que vai acontecer? Uma repescagem, tá? Dentre os eliminados. Presta atenção agora, hein? Dentre os eliminados das oitavas de final. Então, quem for eliminado aqui, ó, pode ser qualquer um desses. A gente vai tá olhando o histórico da fase de grupos. E o eliminado que tiver aí a melhor campanha na fase de grupos vai tá votando pra Copa numa repescagem. Provavelmente, se eu for eliminado, eu não voto, tá? Porque a minha campanha na fase de grupo não foi boa. Então, eu tenho que passar aqui do Maurício. Vai ser um jogo muito difícil, tá? Mas eu tenho que passar do Maurício porque eu não voto numa repescagem. Porém, quem tiver feito aí a melhor campanha na fase de grupo dentre os eliminados das oitavas vai tá voltando aí pras quartas de final numa repescagem, tá bom? Por isso que eu disse que era muito importante a gente fazer uma boa fase de grupos. Por conta da repescagem. Eu acho que quanto a isso ficou bem explicado, né? Caso tenha ficado alguma dúvida aí sobre qualquer coisa aqui da Copa, pessoal. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou tá tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, olha. Esse aí são os confrontos. Ficou bem explicadinho aí. E agora, vamos lá pra tela do jogo que eu vou tá falando pra vocês. Como vocês vão fazer pra conseguir a carta do Haaland ou do Rodrigo 112, meus manos? Bora lá. Bom, pessoal. Pra você tá ganhando então aí a carta do Haaland ou Rodrigo 112, eu vou estar fazendo um sorteio nos comentários deste vídeo. Então, a partir de agora, preste bastante atenção, ok? Primeiramente, eu queria agradecer aí ao TAC da EA Sports. TAC, muito obrigado mesmo. Fortaleceu demais aí a gente da Copa KT. Não sou só eu que vou fazer esse sorteio, tá, pessoal? Os outros influenciadores participantes da Copa também vão estar fazendo. Vou deixar o canal deles aí na descrição. Então, passem lá e participe de todos os sorteios, mano. São mais chances de ganhar, né? Então, pra tá participando, velho. Você só vai ter que deixar aqui nos comentários um comentário dizendo Eu quero o Rodrigo ou eu quero o Haaland. E junto no comentário, você vai estar comentando aí o seu ID. Pra quem não sabe, olha só. Você vai vir aqui na engrenagenzinha das configurações. E aqui, ó, do lado de vincular contas, vai ter aqui, ó, o número do seu ID. Você não precisa copiar o número aqui. Você tem a opção já de copiar tudo. Olha só, você clica aqui e tá copiado. Então, você vai comentar ali nos comentários Eu quero o Rodrigo mais o seu ID, né? Ou eu quero o Haaland mais o seu ID. E você já vai estar participando do sorteio que eu vou fazer na live de hoje à noite, tá? Então, a live do sorteio é hoje à noite. Então, é isso, pessoal. Boa sorte aí a todos que vão participar, né? E o sorteio é hoje à noite, mano. Qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. Bom, deixa o seu like também, tá? Inscreva-se no canal se não for inscrito. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui! E aí